Yeah! Fala galera! Beleza? Bem vindos pro canal PedroTV E agora eu vou continuar a campanha de onde parei Lembra daquele vídeo que eu fiz do... Joga desse jogo? Eu vou continuar a campanha Eu vou juntar dinheiro pra comprar essa arma verde aqui, ó Ela é muito boa, ou se não é essa roxa Ou talvez até pra comprar um skin Vou juntar dinheiro, essa arma é muito boa, não vou nem melhorar a minha Vou jogar aqui a campanha Se vocês não assistiram o outro vídeo jogando esse jogo, a campanha dele Que é muito legal Vejam, o link desse vídeo estará na descrição E deixem nos comentários se vocês querem que eu traga o modo multiplayer desse jogo Munição, provavelmente, né? É munição Ninguém por aqui Beleza? Então, bora lá Continua essa missão Temos que matar esses robôs que destruíram nossa tripulação Tem que desviar dos tiros dele Pra onde eu vou? Não, não é o computador Elevador Elevador Monstro Eita, poxa Eita, esse aqui Matei Abri a segunda porta Ela dá o andar superior Onde fica alguma coisa Por que vocês destruíram nossa tripulação? Hum, o que será que tem aqui? Não vou descer pra Não desviar da missão Beleza? Fogo Não, não vou nem tocar nele Caixa Opa, tem que mostrar aqui Sai, 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 sai Morre Minha vida tá completa A barrinha da vida é essa azul aí Hum, o que é isso? Um drop Como é que abre? Ah, deixa pra lá Vou jogar uma granada pra ver Não, não abre Só gastei granada a tua Tô precisando de munição Tem que esperar o corpo parar Pra passar Porque ele dá dano Nossa Não tenho como recuperar minha vida Ah, morri Nossa, esses drones dão muito dano, véi Ah, morri Vou voltar pra essa parte Ah, posso ver um anúncio e Voltar Voltei Agora eu tenho que desviar desses Não, eles dão muito dano Não, acho que Peraí, se eu jogar uma granada Matei 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 e morri Voltei E eu já tinha destruído os monstros, né Eu acho que eu tenho que ir comprar uma arma melhor urgentemente, galera Porque tá difícil matar os monstros com essa arma Vira na cabeça Ó, viu Eu dou um bocado de tiro e os caras não morrem E a arma aqui tá ruim Eu tenho que comprar uma melhor Estou detectando muitos inimigos Eita Destruir Morre Morre Munição, né Não, não é munição Dá um burro em você Ah Não Esse aqui é difícil Morro, 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 morro Morro Pá Tô com pouca vida Drops 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 Passei, uhul Concluí essa missão Só vou jogar mais uma pra encerrar o vídeo Está carregando Ah não, véi Muito monstro Um tanque de combustível explodiu O acesso principal ao centro Não sei o que Vou ter que passar por fora da nave Porque não tem como entrar por lá Porque um tanque de combustível explodiu Ativei suas botas magnéticas Assim você vai se manter preso No exterior da nave Fique de olho no seu suprimento de oxigênio Você pode pegar o lego Quando estiver com falta de Está beleza Morre logo Ah, socorro Munição, 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 munição Vai logo Tem gente atirando em Vou me esconder aqui Vou usar meu Vou recarrega minha energia Minha saúde está baixa Minha saúde está baixa Ó galera Vou ter que sair da nave Oxe, o que é isso? Oxe, o que é isso? Ah não A seta está dizendo que é para vir para cá Vim para cá Vim para cá Não está errado E agora? Como é que? Já era Vou ter que vir por aqui Vou ter que vir por aqui Vou ter que vir por aqui mesmo Munição Munição Já que eu tenho Minhas botas magnéticas Eu não vou sair flutuando pelo espaço Júpiter Olá Júpiter Meu grande amigo Ah, chuva de asteroides Que droga Morri Então galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E também compartilhem o vídeo Para me ajudar Beleza? Se você Aquela parte que eu morri Por causa da chuva de asteroides Se vocês querem que eu continue Daquela parte Deixem nos comentários Beleza? Então é isso galera Tchau